O trabalho nesta área tem sido uma experiência extremamente enriquecedora a todos os níveis. E tem-me marcado sobretudo pela aposta na qualificação dos recursos humanos que trabalham nas bibliotecas escolares. Tem-me marcado também pela exigência e pelo trabalho de reflexão como fator de melhoria. Também tem-me marcado pelo trabalho colaborativo que caracteriza esta área de saber, esta área de trabalho que se desenvolve na rede de bibliotecas escolares. O que me motiva como professora bibliotecária é o trabalho com os alunos e com os professores. É o acreditar que a biblioteca faz a diferença e que o trabalho do professor bibliotecário pode ter impacto numa aprendizagem global e, em particular, numa aprendizagem das literacias de informação. Citando o poeta, pelo sonho é que vamos. As bibliotecas escolares estão no caminho das bibliotecas de inclusão, das bibliotecas que formam novos leitores, das bibliotecas sem fronteiras. As quatro palavras que escolhi para expressarem o meu trabalho nas bibliotecas escolares foram profissionalismo, missão, formação e modernidade. As quatro palavras que escolhi para expressarem o meu trabalho nas bibliotecas escolares foram